Ó tropa, tô deixando a gente sonhar, e isso aqui é muito importante, principalmente pra mostrar para os políticos que dependem do voto da população, a realidade dos fatos. Então vamos lá. Petição pública para impeachment do Xandão ultrapassa um milhão de assinaturas. Fala, Gabi. Petoli, quero trazer essa matéria aqui da Gazeta do Povo, que diz o seguinte, a petição pública lançada pela internet na semana passada, pedindo a abertura de um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, já se aproxima de um milhão de assinaturas na manhã desta quarta-feira, dia 21. O abaixo-assinado virtual foi aberto após a revelação de que Moraes encomendava ao órgão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, voltado ao combate à desinformação, pedidos de produção de relatórios sobre investigados pela corte, principalmente aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. O abaixo-assinado, Petoli, no momento tem 741.688 assinaturas. Dessas todas, mais de 200 mil foram assinadas só hoje, Petoli. Ô, Gabi, me conta, isso está à disposição? Você consegue ver esse placar? Consigo, consigo. Está aqui comigo, posso até mandar o link. É mesmo? Como é que a gente pode pôr o link no chat do YouTube? A gente pode pôr? Acho que dá. Será? Será que a gente consegue? Veja, a gente está apoiando isso, é claro. A Uri Verde apoia essa iniciativa. Aliás, lembrando que é pró-forma, é para fortalecer o pedido de impeachment que vai andar dentro do Congresso e que inicia a coleta de assinaturas através da ação do senador Eduardo Girão. Aliás, só para você ter uma ideia, Girão começa a coleta de assinaturas como se estivesse numa premonição antes da liberação das matérias da Folha. Antes do Glenn Greenwald começar a liberar ali as matérias, na terça-feira da semana passada, Eduardo Girão, senador do Novo, do Ceará, já estava se movimentando para colher assinaturas. Essas assinaturas que nós estamos coletando, a partir dessa petição, até aqui ninguém apontou o autor dessa petição, é só para a gente fortalecer o Congresso, fortalecer deputados e senadores que optaram por assinar esse pedido de impeachment. Por que fortalecer? Eles precisam disso? Entendo que sim. Por que? Porque eles colocaram o nome num pedido, num processo que pede abertura de pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O cara coloca o nome ali, meu. É que nem eu todo dia aqui. Meu nome é Alexandre Pitoli, trabalho aqui na Uri Verde Brasil, segunda a sexta, das oito ao meio-dia no Jornal da Uri Verde, meio-dia, meio-dia e quarenta e cinco no Alô Bauru, esse cara sou eu, defendendo o que defendo todos os dias, esse cara sou eu. Para me encontrar, para me processar, para me perseguir, para me desmonetizar, para me ferrar, esse cara sou eu. Então, quando a gente tem uma audiência que fortalece o programa, quando a gente tem número de inscritos no canal que fortalecem o programa, o joinha, a curtida. Gente, essa história de fortalecer, o meme está pegando, né? É só impressão e o... É, fortalece no like. Pode parecer absolutamente nada. A moda pegou, troca. Mas quando você chega, engrossa a nossa audiência, deixa o seu like, sua inscrição, isso mostra a força do canal. É isso que a gente quer, né? Para poder mostrar para eles o seguinte, aquele louco de Bauru não está sozinho não, hein? Olha quanta gente assiste aquele cara lá, o Pitoli, lá da Uri Verde. É isso que acontece. É isso que acontece. Fala, Gabi. Pitoli, apenas uma pequena correção. Acredito que o meu site naquele momento estava desatualizado. Ok. Já passou, na verdade, de um milhão de assinaturas. Aqui, onde eu estou vendo, tem um milhão mil quatrocentos e trinta assinaturas. Um milhão quatrocentos e trinta mil? Não, isso foi gravado aqui, ó, dez e dez da manhã, tá? Agora é um milhão e trinta e sete, pode ter certeza que não para de subir. Um milhão... Ah, um milhão? Um milhão mil cento e quarenta. Vai bater dois milhões e isso. Não, um milhão quatrocentos e trinta. Ok, um milhão quatrocentos e trinta. Então vai lá e fortalece esse daí e avisa os outros influenciadores digitais. Tem que eu falo, as pessoas vivem em ilhas aqui no YouTube. Ótimo, Gabi. Atualizando aí, então, passamos de um milhão. E repito, é para fortalecer, é para fortalecer, simplesmente fortalecer esses deputados e senadores que colocaram o seu na reta. Alexandre de Moraes deve estar olhando a listinha, falando assim, vamos ver agora qual deputado que está assinando, querendo o meu impeachment. O placar está na tela aí, o Edição está colocando. Obrigado, Edição. Vamos ver aqui, porque deputado está querendo o meu impeachment. Ah, vou lembrar dele nas próximas eleições, vou persegui-lo via CED. A gente já sabe como funciona. Então, o deputado e senador que colocam o seu na reta merece o nosso apoio. Merece o nosso apoio através da petição, merece o nosso apoio através do 7 de setembro. Eu acho que está longe, mas tudo bem. Merece o nosso apoio no 7 de setembro com o presidente Bolsonaro na Paulista. E assim a gente vai se mobilizando e saindo dessa passividade terrível. Terrível. Os caras estão engolindo a gente pela nossa passividade. Infelizmente. É isso. E também tem aqui a opinião do Constantino, vamos ver. Por aqui, Rodrigo Constantino também é da seleção brasileira do rádio. Conversa com você a partir de agora. Constar, querido, bom dia. Turma da Rádio Ori Verde, hoje eu vou falar da imagem que tomou conta das redes sociais nessa terça-feira e com razão, né? Para críticas pesadas. A imagem, aliás, do Brasil. Aquilo que melhor simboliza, representa a nossa política. Várzea. Promiscuidade. A imagem da harmonia entre os três poderes no almoço no STF para discutir as emendas impositivas. A primeira pergunta que qualquer um que leu Montesquieu e é republicano faria é o que a turma do STF estava fazendo ali. Orçamento não é um assunto do Legislativo? Por que estavam todos os ministros ali rindo, trocando afagos, inclusive o terrivelmente evangélico achando graça de alguma coisa que o Alexandre de Moraes dizia e foi capturado na foto, né? Vamos torcer para que seja apenas diplomacia, política de boa vizinhança perante os outros. Mas o terrivelmente evangélico está devendo uma oposição terrível ao abuso de poder do seu colega cá entre nós. Mas o que eles estavam fazendo ali não era o ambiente para eles. Não, assim, vamos ser sinceros, Constantino, tá? O que ele pode fazer? Sugestione alguma coisa, porque até onde eu sei são 11 ministros, e se tiver seis de um lado não importa nada que os outros cinco façam. Porque vai para a votação. Mas, né, vamos trabalhar para ter seis ministros? Porque se só dois, terrivelmente evangélicos não servem de nada. A mídia foi numa montanha russa. Absolutamente nada. Orçamento secreto contra o Bolsonaro. Depois, emendas impositivas e não sei o quê. Agora, fingindo normalidade institucional para aquilo que foi uma provocação do PSOL, um partido de extrema esquerda, acatada pelo Flávio Dino, um comunista, e aí criou todo esse impasse. E aí vão lá dar um jeito de ajudar o Lula. É disso que se trata. Em essência, é disso que se trata. Então, meus amigos, Rodrigo Pacheco, cúmplice dos abusos de poder do STF, Lira, tenta subir sempre o preço do apoio, mas cá entre nós, está longe de ser alguém que vai fazer frente ao abuso de poder do consórcio PT-STF-Velha Imprensa. O Brasil está largado às traças. O povo não participa da festa da democracia. O povo paga a conta. A conta que deve aumentar, claro, porque no fundo ali se trata de conchavo a cordão para continuar metendo a mão na nossa grana. E Vaza Jato completou uma semana na terça-feira, as bruxas estão soltas, prendendo inocentes, o ator pornô ficou indicando alvos e o ministro Alexandre de Moraes acatou com gosto. Os jaguços quase foram sequestrar um jornalista asilado nos Estados Unidos e o CNJ arquiva a denúncia contra os assessores do Alexandre de Moraes. Essa imagem foi para mostrar a união, a harmonia. E quando há essa harmonia toda entre os poderes, a gente sabe que o brasileiro é o pato na história. A divisão dos três poderes serve, como ensinou Montesquieu, para que um poder possa fiscalizar o outro. O mecanismo, o sistema de freios e contrapesos depende disso. O que nós tivemos ali é o Brasil voltou, a harmonia é total. Faltou chamar alguns empreiteiros corruptos, a turma dos Correios está trabalhando para pagar o rombo de quase 7 bilhões do Postales que a Dilma deixou. E a Dilma está no banco do BRICS. O Brasil é uma festa. O Brasil voltou. E a democracia relativa, um regime desagradável, não? Uma ditadura, como diria Lula sobre a Venezuela, a democracia relativa brasileira foi salva. Salva para que o sistema podre e carcomido continue esfolando o lombo do trabalhador brasileiro. Está na descrição, Rádio Aurovejo, para nos fortalecer e no like. E até a próxima. Tchau, tchau.